Vamos falar do motorista, né? Que esteve envolvido no atropelamento do Kaique Brito. Ele não conseguiu o encontro com o Kaique que ele queria, mas ele anda se consolando com o Bruno de Luca, que tá se consolando com ele. O Dionis vai levar até o Bruno de Luca pra igreja dele, porque o Bruno não tá muito bem. Daqui a pouco a gente conta essa história pra vocês. Repercutiu demais essa semana. Voltando aqui pra nossa roda da fofoca. Vamos falar da história do Kaique Brito, do motorista do Dionis e do Bruno de Luca. O Kaique tá fora aqui dessa história, mas o Dionis, que era o motorista na noite do acidente, na noite do atropelamento, o que que acontece? Ele diz que ele foi procurado pelo Bruno de Luca, né? O amigo do Kaique, que acabou indo embora no dia do acidente e deixando o Kaique lá sozinho, vamos dizer assim, embora ele já estivesse sendo socorrido. Aí o que que acontece, gente? O Dionis resolveu, não sei nem se ele poderia ter feito isso, ou se o Bruno de Luca sabia que ele ia fazer isso. Então, porque o Bruno, segundo o Dionis, foi quem entrou em contato com ele, motorista, através do direct do Instagram, pedindo o telefone dele, pedindo se poderia entrar em contato. Ele disse que ok, passou o telefone, o Bruno ligou, fizeram todo um contato, se encontraram, e aí o Bruno começou a contar pro Dionis que tá muito mal, a ponto de ter medo de sair na rua pela reação das pessoas, de tudo que vem sendo dito sobre ele, desde a noite do acidente, desde a noite do atropelamento. Então, eu não sei se ele tava desabafando com um amigo, se o Dionis poderia ter vindo às redes sociais pra falar esse tipo de coisa. O Dionis diz que eles estão trocando mensagens, conversando, e que ele até, por conta do Bruno, tá tão mal, vai levar o Bruno pra igreja dele, pra ver se as coisas melhoram na vida do artista. E isso é o que se sabe até agora. Não aconteceu mesmo o encontro do Bruno com o Kaique Brito, ficou naquele papo que eu desconfio um pouco também, de que eles ficam trocando mensagens por WhatsApp, e aquilo é valer. Eu não acredito naquilo de nenhuma valer. É, tentando tapar o chão com a peneira mesmo. Se fosse verdade, eles já tinham vindo a pôr de um balaja. Não, já tinha a foto, o que existe é um rompimento. Está rompida essa relação. Eu também acho. E não é só a blindagem da família do Kaique Brito. O Kaique já está em sã consciência completa pra decidir se quer ou não se encontrar com o Bruno. Por enquanto não quer. Não quer, o que seria muito bom pro Bruno no atual momento dele, da carreira, né? Sim, sim. O Lobianco falava comigo agora há pouco que o Big Brother vem aí, o Bruno tem uma participação importante no Big Brother, no canal pago. Sim, tem isso, né? E pode ser que ele não esteja no Big Brother diante de toda essa polêmica, não participando, pessoal. Comandando o programa, a eliminação que ele faz lá no Multishow. Sim, sim. Então você falou muito bem. Pode ser que nesse momento ele esteja passando por isso, mas que ele também esteja de alguma forma tentando reagir. já que ele não fez um vídeo com o Kaique Brito, já que ele não fez um vídeo se explicando pro público, talvez ir no Dionis. Sim. E tentar ir... Que é um cara querido pelo público. Que é um cara querido. Sim, sim. Talvez na ausência do Kaique, Dionis pode me ajudar. Eu não acho que é má intenção, mas talvez um caminho. Eu não sei realmente, mas eu acho que ele não está ali esperando que o papo fosse divulgado. Fosse divulgado dessa forma. A impressão que eu tenho. Parece que você vai, você conversa com uma pessoa, conta tudo, e o pessoal conta pro mundo. Exatamente. Eu também tenho essa impressão. Você tem essa impressão? Sim, total. Total. Você acaba perdendo um pouco da confiança, né? Sei lá. É esquisito. Bom, está chegando a informação que o Bruno autorizou ele a falar. Então aí é outra história. O Diógenes, eu tenho um momentinho que o Diógenes fala, eu perguntei pro Bruno se eu poderia levar esse testemunho pra todos, e o Bruno me autorizou, falou pode sim, pode falar. Então, Dionis, é isso. A gente está frisando aqui que ele autorizou, porque a primeira impressão era muito ruim, não correspondia ao que a gente tem acompanhado do Diógenes. Porque tem muito da intimidade. A gente não viu em nenhum momento o Bruno dizer ao público, ó, estou sofrendo ataques, estou em depressão, Estou em depressão. Estou saindo na rua. Quando a gente descobre por uma outra pessoa, claro, que está envolvida também nisso, a gente fica surpreso. Sim. Então é muito do pessoal, né? 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 E aí,